E aí, olha, dá-nos aqui uma ferrinha. Olha, tem aqui que eles aqui. Olha, tem lá. Olha, só um domingo. Tá no YouTube, tá no YouTube. E aí, olha, 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 tá no YouTube. O Cláudio já disse que a família está... Não precisa fazer um que que eu estava fazendo direito. Faz um trigo que te vale. Agora! Caralho! Caralho! Olha a fila! Mãe! Olha a senhora não vai para casa! Que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está amigo. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está em casa. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está em casa. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está em casa. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está em casa. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está em casa. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber ação de graça, porque ele está em casa. Atenção, vamos iniciar para que o louvor possam receber a série de graça, A gente vai lá, olhe aí Mãe Sim, eu vou lá, maa Mãe Não, não, não me mexe Não, sim Não, não, não Não, não Não sei Vamos lá. 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 Vamos lá.